Voltamos e agora chega muita arte e cultura. É Seven Cultural 3. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo, do PROAC, que mais um Seven Cultural 3 está no ar. Hoje a gente vai falar de arte. Eu recebo a Caroline Stravini, que é técnica de programação do Sesc Rio Preto. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Mira? Tudo bem, graças a Deus. Ó, quando a gente fala de Sesc, a notícia é boa, né, gente? Porque eu estou sabendo que o Sesc aqui de Rio Preto vai receber obras especiais demais, né? Conta pra gente. Super, eu sou até tendenciosa pra falar, né? Mas é um projeto super especial. Essa já é a sexta vez que a gente recebe uma itinerância da Bienal de São Paulo aqui em Rio Preto, no Sesc, né? É uma unidade do Sesc daqui da cidade. De um programa de itinerâncias que foi realizado a sete edições, né? Certo. Então, de sete vezes, essa já é a sexta vez que a nossa cidade recebe. Isso só demonstra o sucesso que toda edição tem, né? Toda edição da Bienal aqui em Rio Preto, ela é sempre um sucesso. Por isso que a gente repete tanto. Eu recebi todas as fotos, né, pra gente colocar aqui atrás e eu fiquei babando em todas elas, querendo ver pessoalmente, né? E a gente tem essa grande sorte de poder chegar lá pertinho, tudo exposto com muito carinho. Quantos artistas, mais ou menos, serão, Carol? Pra Bienal, nós não chamamos de artistas. Nós falamos de participantes. Isso porque tem, além dos artistas individuais, das obras de artistas individuais, também tem coletivos, como o Coletivo Ailu, Frente 3 de Fevereiro. Então, no total, são 12 participantes que expõem mais de 100 obras que vocês poderão encontrar nessa amostra. Olha só que gostoso, né, gente? E o mais bacana é que nós estávamos conversando antes de entrar pro ar aqui e ela disse que como aqui em Rio Preto é uma região muito especial, né, quando é exposto aqui, parece que chama até mais atenção, não é, Carol? Parece que as obras ficam até mais bonitas, né? Vamos puxar um pouquinho do saco aqui na nossa região. Sim, com certeza. As obras, elas originalmente foram expostas no pavilhão da Bienal, né? No pavilhão do Ibirapuera. E quem já esteve por lá, quem já teve a oportunidade de ir pra lá, já sabe o tamanho do espaço que é o pavilhão. São três pavimentos, então é um espaço enorme. E aqui em Rio Preto, as obras que foram selecionadas, é, por ser um espaço menor, mas elas ganham uma dimensão, uma proporção ainda maior e melhor, né, visualmente falando. É vida, né? Ganham vida. Nós temos instalações, por exemplo, como a do Rômulo, que por si só já é uma instalação que chama bastante atenção, porque ela ocupa bastante espaço, é bem colorida. E na área de convivência do Sesc Rio Preto, ela ganhou uma dimensão e até, por que não, né? Falar que ganha até um contexto, um conceito diferenciado. Não tenha dúvida disso. E é tão legal, né? Pra todos os participantes também saírem um pouquinho da Bienal, né? Aparecerem em outras cidades, né? Transcender esses limites aí desse pavilhão tão grande, né? Como que eles encaram tudo isso? Ver as obras em outros lugares, em outras cidades? Com certeza. Esse programa de itinerâncias da Bienal, ele já acontece desde 2011. E o Sesc São Paulo é parceiro da Fundação Bienal nesse projeto desde o início. Então, pra Fundação Bienal, assim como é pro Sesc, a importância, né, o objetivo é levar isso pra cada vez mais gente, cada vez mais cidades, é atingir o maior número de público. E isso acontece com as itinerâncias. É tirar a exposição do espaço, da exposição, poder democratizar a arte, democratizar o acesso da arte, a arte contemporânea, né? Dessa que é uma das maiores exposições do circuito de arte contemporânea no mundo, né? Então, não estamos falando de qualquer exposição. É uma das maiores, é a maior do Hemisfério Sul. Olhei. Então, assim, poder democratizar o acesso a essa exposição, democratizar o acesso, oportunizar o acesso a esses artistas, né? Quanto mais gente a gente conseguir atingir, muito melhor. E são, e mira, são 14 cidades no Brasil e incluindo o exterior, né? Como Paris, a cidade de Paris, que também recebem uma itinerância dessa edição da Bienal. Ó, perfeito. E daí você tá olhando aí a gente falar, né? Com tanta vontade, você fala, ai, mira, mas eu não entendo de arte. Eu não estudei essa arte. Como é que eu vou saber? Gente, não é assim. Vai lá pro Sesc. Tá todo mundo lá pra te orientar, pra conversar, pra te explicar, pra te mostrar. Ou seja, vai, conheça, aproveite essa grande oportunidade que a Carol tá falando dessas obras aqui, pertinho da gente. Ó, não tem tempo pra São Paulo. Não tem desculpa não, né, Carol? Não tem desculpa. Elas estão aqui do ladinho, tá? E o nome dessa exposição, Coreografias do Impossível. O que ela quer retratar pra gente aí com esse nome, Carol? Coreografias do Impossível é você trazer pela visão poética da arte tudo aquilo que torna a vida cotidiana impossível, quase impossível de ser vivida. São as desigualdades sociais, a crise climática, desigualdade racial, de gênero, tudo aquilo que dificulta o nosso cotidiano, mas visto e retratado através do olhar poético da arte, que tem esse poder de suavizar, né, essas mazelas da vida. Então, a coreografia entra nisso, né? Como se os curadores propusessem uma contradança dentro dessas impossibilidades que são impostas, né, pela vida de todo mundo, que atravessa a vida de todo mundo, né? Lembrando que a visitação é gratuita. Sempre que a gente fala de SESC, a gente fala de visitação gratuita, gente. Então, aproveite mais um motivo pra você. E eu queria, Carol, pra finalizar, que você falasse a data pra gente, até quando vai. Até o dia 26 de maio. Então, aí, vocês têm quase três meses pra poder visitar o Espaço Expositivo. E, além disso, todos os dias a gente também conta com uma equipe de educadores super preparados pra fazer visitação mediada com vocês. Então, quem estiver por lá e gosta, né, de fazer visitação com um guia, com um mediador, é só solicitar que a gente vai ter uma equipe lá o tempo todo pra atendê-los. Perfeito! Acesse também sevencultural.com.br, que lá tem muita coisa interessante. Todas as entrevistas também, tá? Carol, obrigada. Até mais. Obrigada.